Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos tentar fazer o sushi. Assim, eu, Antonella e o Cassiano gostamos muito. Então eu falei, vou tentar fazer, porque primeiro que eu tava curiosa, eu queria comprar arroz para deixar aqui em casa, um arroz japonês, que às vezes eu gosto de comer ele puro. Puro não, né? Com a comida assim, mas eu gosto do arroz japonês, o Gohan, né? Que fala isso. E aí eu comprei, agora eu guardei, mas eu comprei um pacote, gente, de 5 kg para fazer, deixar aqui em casa. E aí já separei a quantidade, porque hoje eu vou tentar fazer o urama, que é isso? Aquele que é invertido, que a alga não é por fora, a alga é por dentro. Esse aí que nós vamos tentar fazer hoje. E eu vou mostrar para vocês, né? Eu vi um vídeo esses dias e aí eu falei, acho que eu consigo. E vamos cantar. Então assim, ó, uma das coisas é o principal, né, gente? O arroz. Aqui tem 450 gramas de arroz japonês. Eu vou lavar bastante ele, porque tem que ser muito bem lavado, para poder sair bastante o amido, né? Vou virar vocês aqui. Então aqui a gente vai lavar, até sair bastante o amido. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá de novo. Já tá saindo quase transparente, ó. Vem cá, a água já tá mais clarinha. Ó, a água já tá bem transparentinha, pronta, tá lavada. Aí a gente vai colocar, gente, eu tenho essa panela aqui já tem alguns anos, eu era solteira na época ainda. Aqui a gente vai colocar o arroz aqui. Pra fazer, né? Vou deixar um grão. Essa quantidade de arroz que eu coloquei aqui, que dá umas 450 gramas, é exatamente igual a três copinhos dessa máquina aqui, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui tem a medidinha. Eu vou colocar aqui no quatro, ó. Dá quatro copinhos. O três daria aqui um pouquinho abaixo do quatro. É a quantidade de água que eu vou colocar. Vou colocar aqui um pouquinho abaixo do quatro. Ali. Essa é a quantidade que a gente vai colocar. E agora é só ligar e deixar por alguns minutos. Enquanto o arroz vai cozinhando, vamos adiantar aqui, gente. A gente tem que fazer aquele líquido pra jogar no arroz depois que ele estiver pronto, né? Se tiver a utilizar, ó, meia xícara de açúcar. Dá mais ou menos uns 100 ml. Meia xícara de açúcar. Vai colocar o vinagre de arroz, meia xícara também. Se não tiver o de arroz, pode ser o de álcool também, tá? Que também funciona. Eu vi na receita, não é que eu tenha feito. Aí você vai colocar meia xícara aqui. Aí nós vamos colocar também uma colher de sal, colher de café, tá, gente? Uma colherzinha de café de sal e uma colherzinha de café de ajinomoto. E aí a gente vai ferver isso daqui. Né? Pra poder diluir o sal e o açúcar. Olha, gente, eu ensinando como se eu já tivesse feito, né? Mas é que eu tô ensinando como eu aprendi na receita. Ó, depois que o arroz cozinhou, na verdade ele já esfriou, tá? E agora aqui a gente vai jogar o líquido que a gente preparou, né? Então eu pego aquele líquido e vou colocar. Vou colocar tudo. Vou arraspar aqui, não vou perder nada. Feito isso, agora eu vou mexer. Pra temperar esse arroz. Ficou bem molhadinho, gente. Mas ele vai... Ele vai absorver, né? Olha lá. Tem vontade de pôr um pouco na boca. Chegar a aguar a boca. Então eu vou deixar aqui um pouco pra ele absorver o líquido. Agora a gente vai precisar da folha de alga, né? Que ela vem assim, inteira, ó, gente. Né? Aí você vai dividir ela no meio, tá? Só que ela quebra fácil, tô pra te falar. Então, a parte lisa é pra baixo e a parte que é cheia de... Tá vendo? Cheia de ondinha. Essa daqui é onde a gente vai aplicar o arroz. Então vamos fazer o primeiro. Eu já dividi as minhas peças. Vou tirar daqui pra... Pra gravadinho. Vão precisar também de água pra molhar a mão enquanto vamos, né? A gente vai lidando ali com o arroz. Vou tirar meu relógio pra não me atrapalhar. Aí aqui, ó, a gente vai precisar de gergelim também. Gergelim preto e gergelim branco. Dois tipos de gergelim. Então a gente vai primeiro... Dá pra fazer um mixinho no pote, né? Vou fazer. Colocar um pouquinho, ó. De... Gergelim branco. E gergelim preto. Os mais pretos. Vou colocar pra cá. Aqui, acho que... Então aqui é o mix do gergelim. Então vamos deixar ele aqui. Vamos precisar também, gente, de cream cheese. Eu comprei esse dessa marca aqui. Mas tem um outro, né? Tem aquela marca da Philadelphia que é boa também, tá? Ó, a alga, ela vai espatifando, ela vai soltando-as. Então pronto. Então vamos deixar ao lado que eu vou aplicar o arroz. E vamos colocar nesse sentido da esteira que é pra onde eu vou virar. Vamos colocar o arroz. Mas pra colocar o arroz, a gente tem que umedecer as mãos. Pra não grudar na hora de aplicar ali. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu dou colo, tá? Meu Deus. Eu tô achando pequeno. Mas vamos fazer um pra ver. Dá mais arroz. Fazer um. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui, né? Empurrar bem nas beiradinhas. Ai, gente, tá cheirando isso aqui já. Tô da vontade de comer já. Mas não, tem que esperar. Fazer. Então agora a gente vai colocar o gergelim. Agora eu pico o gergelim nessa parte. Tocar bastante que eu gosto de... Eu gosto de gergelim. Ó, depois de aplicado, o que a gente vai fazer? Opa, tem um pouquinho mais gergelim. Um grãozinho. A gente vai virar. Deixa eu só lavar a minha mão porque tá pegando. Vou pôr aqui só pra minha mão. Agora a gente vai virar esse aqui. Eu acho que tinha que virar aqui, né? Mas tudo bem. E agora a gente vai colocar o salmão. Gente, o salmão, eu não tinha um pedaço com o inteiro comprido, mas eu comprei assim. Ali a pessoa lá picou pra mim. Você vai colocar aqui. Vou pôr assim deitadinho os dois. E aí eu vou vir com o cream cheese. Eu dei uma lavada nesse pacote aí pra conseguir mexer. Porque ele é prático, ó. E vou aplicar o cream cheese aqui. Só é duro pra apertar. Pensa, mãe. Será que vai dar certo, gente? Ai, ai, Cláudia, Cláudia. Aí eu vou fechar. Como é que fecha isso? Vamos fechando assim com a esteirinha. Que bonitinho. E vou apertando, né? Vocês estão fazendo junto comigo a primeira vez. Acho que é assim. Ai, gente, que bonitinho. Vou deixar ele quadradinho. Tem que apertar bem. E tá aqui, ó. Tudo bem que esse pedaço aqui ficou meio falhado ali, né? Não dá nada. A gente corta depois, né? E tá pronto. Não é que deu certo o tamanho. Deixa eu só... Ajeitar aqui que eu não gostei de onde ele ficou fechado ali. Ó. Tá pronto. Aí aqui os cantinhos dá pra arrumar. Olha assim, ó. Pra poder mexer nele. Olha lá. Aí o cantinho dá pra vir arrumando. Acho que eu tô no arroz ali. No cantinho. Aqui assim, ó. Pra gente fechar ele. Na verdade não é pra fechar, né, gente? Só tem que apertar aqui pra ele ficar bonitinho. Na hora de cortar. Mas esse vai ficar assim mesmo, ó. Tá vendo? Então agora eu vou colocar eles num cantinho pra depois a gente só fazer o corte. Vou deixar aqui. Não caia daí. Vamos colocar aqui atrás. Assim eles ficam ali. Os que eu vou fazendo. Vamos pro próximo? Ó, deu certo o tamanho. Ai, tô curiosa pra cortar já. Mas não. Vamos continuar aqui, ó. Então vamos lá. Lado poroso pra cima, onde eu aplico o arroz. Vamos colocar o arroz. Vamos dar uma espalhada com a colher mesmo. Agora eu vou colocar a mão, né? Vamos empurrar até a borda, assim, ó. Porque o outro não ficou. Tem que fazer bastante coisa nas pontinhas. Pra ele ficar certinho, bonitinho. Vou pegar esses arroz que estão aqui perdidos. Ó. Então aqui vai ser onde eu vou fechar depois, né? Quem sabe? Não sei. Feito isso. Eu vou com o gergelinho. E eu acho que eu coloco muito, mas tá bom. Dá pra só picar com a mão, gente. É que minha mão tá úmida. Porque eu fico lavando. Eu acho que assim tá bom. Estante hoje. Aí a gente vira. Vamos virar. E aqui eu vou colocar o salmão. Eu vou cortar um pra pôr aqui no meio. Porque eu quero que ele fique bem certinho. Quero completar. Agora vamos lá. Olha, tem um líquido que sai. Feito isso. Vamos fechar. Ó, esse já saiu um pouco melhor. Vamos só ajeitar aqui o formato dele. Que eu achei que espalhafatou demais. Então, deixa ele mais quadradinho. É assim. E aqui, Fábio, que eu acho que espalhou. Mas vamos com o gergelinho, né, gente? Pra picar com o gergelinho. Então, pronto. Aqui, bate, dá uma batidinha. Vou colocar ele no canto aqui, assim, ó. E ajeitar assim. Mesmo faz aqui, ó. Do outro lado. Apertadinha. Mais um pronto, ó. Então, vamos fazer os outros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto